Boa tarde, Piazedo. Vou tentar fazer uma pescaria, eu e o Natan. O Natan está lá para trás. No meio daqui, saça. Nós conseguimos pegar algumas traíras. Se tudo der certo, vamos pegar umas cuirinhas. Música Essa arvorezinha aqui, quantas vezes eu vim com o caiaque. Dessa aqui? Demais, ela jogava. Daqui a pouco a arvorezinha está assim. Mas é aquele toco lá. Não bateu nada, né? Nenhum. Será que para lá? Pois é, feito lá em cima, tá bom. Lá? Lá no... Nas gramas lá? Ou não? Quer ir lá? Pode ser. Isso aqui lá... Lá hoje está cheio. Pô. Então vamos lá. Porque até agora nenhuma ação. Se tivesse uma açãozinha, pelo menos... Agora. Vai ser agora, vai ser a hora. Não, vai ser agora. Não, vai ser agora. Há, 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 há. Há, há, há. 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 Opa, agora eu peguei Fila da égua Bonita Tem que explicar para ela que eu estou tentando soltar ela Alguém explica para ela que eu estou tentando soltar ela Estou tentando soltar ela Trega pequena Quer soltar? Dá dó né Mas Nossa parte Nós estamos fazendo Que susto E os dentes dela Depois você não confere Depois você não confere Toma no cu Ficou tudo líder A pescaria Saiu duas trairinhas Um eu peguei Outro é o bocão Pegou Bocação E Pra deixar mais triste ainda Quando nós chegamos no local Tinha três caras com caíco Daí deixaram nós bater umas iscas lá Pra eles armarem depois Carcule você vai ter traíra Ainda num lugar desse Mas faz parte Tchau Tchau